No programa de hoje vamos falar sobre violência doméstica. A minha convidada é a psicóloga Andréia Vronsky. O Cidadania está no ar. Olá, desde já quero agradecer a sua companhia em mais um programa Cidadania. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, que preocupa, mas está sendo bastante conversado em todos os meios. Mas eu estou aqui com a psicóloga Andréia Vronsky, ela que também é professora do curso de Psicologia da Unisul. Professor Andréia, muito obrigado pela participação aqui no programa. Para falar sobre esse tema tão relevante e que tem que ser discutido sempre que a gente puder discutir. Antes de dizer que a gente tem uma parceria aqui com o curso de Psicologia da Universidade, onde a gente convida os professores para falar um pouquinho de alguns temas relacionados à psicologia. E hoje nós vamos falar sobre violência doméstica. Andréia, violência doméstica, como é que se encaixa esse tema dentro da psicologia? Porque quando a gente pensa em violência doméstica, a gente já pensa na briga do marido e da mulher, aquela coisa que chega na delegacia, aquela confusão toda. Mas existe toda uma questão emocional, cultural por detrás disso. Exato, e principalmente o impacto em como que a subjetividade transita diante desse fenômeno. Então, claro, hoje se a gente pensa a violência doméstica, ele é uma questão de saúde pública, ele não é algo que seja restrito a uma área ou outra, mas óbvio que o que eu vou falar é do meu lugar de fala, que é da psicologia, né? E como que isso então vai se configurando em termos de construção subjetiva e dos prejuízos, que isso vai acarretando, não só para os envolvidos diretamente, mas em toda essa gênese que está por trás da violência, que se impacta desde a família, da sociedade, da cultura, do lugar que a mulher ainda ocupa socialmente, né? E eu acho que tem uma questão importante quando a gente fala de violência doméstica, que é falar das relações amorosas. Correto. Quer dizer, como é que a gente configura ou como que essas relações, elas estão se estabelecendo ao ponto de se desencadearem, ou de se conduzirem para este lugar da violência. Professora, essas relações amorosas, existe uma, até para quem está em casa, né, possa entender o nosso papo aqui, existe uma diferença nessas relações amorosas com o passar dos anos, porque parece que nossos antepassados tinham uma concepção diferente dessa relação, né, principalmente no que diz respeito à questão do casal em si. Ela continua sendo conflituosa, a relação amorosa? Toda relação amorosa, ela vai ser conflituosa. Ou todo relacionamento interpessoal, ele vai ser conflituoso em si. Justo. Né, por quê? Porque nós estamos falando de desejos, nós estamos falando de singularidade, nós estamos falando de pessoas que resolvem se encontrar e resolvem estabelecer uma vida, e que essa vida nem sempre é coincidente, né? Os desejos nem sempre são coincidentes. Agora, este fenômeno da violência, ela é muito mais antiga também do que a gente julga que é, né? Então, a mulher, ela sempre ocupou um lugar, ou historicamente, ela ocupa um lugar há muito tempo já, de subjulgamento, né? Ela assume culturalmente, historicamente, esse lugar de rebaixamento, né? E o homem é um pouco diferente que vem essa ideia do provedor, essa ideia da supremacia, essa relação de poder, né? Então, acho que são fenômenos que acabam recortando ou tangenciando essa questão da violência doméstica. Hoje, pode continuar, por quê? Não, mas uma coisa que eu acho que é importante a gente falar assim, ó, na psicologia, nenhum comportamento humano, ele se dá num estalar de dedos, né? Então, por mais inesperado que a gente julgue que é aquele comportamento, ele nunca está na esfera do inesperado. O que é que eu quero dizer com isso? Existem pistas, né? Uma violência, um ato de violência dentro de uma relação, ele muito provavelmente está imerso numa relação que ela é abusiva. E que talvez a pessoa não qualifique, que talvez a pessoa dê algumas desculpas para não enxergar o quanto essa relação pode ser abusiva. Mas um ato de violência em si, ele nunca é desencadeado inesperadamente. Ele nunca é, ou nenhum ato humano, ele é desencadeado inesperadamente. Isso é uma construção. A pessoa vai dando pistas, né? Aquele relacionamento vai dando pistas. E daí, nesse encaminhamento, vamos dizer assim, né, desse relacionamento, essas pistas vão dizendo que alguma coisa tem de errado ali. Que alguma coisa não está prejudicando bem. E que, às vezes, a pessoa, a própria pessoa, principalmente, vamos falar assim, de um relacionamento conjugal, às vezes, a pessoa entende ou não que está sendo prejudicada, mas também, por uma questão cultural, também não torna isso público ou não. Como é que é isso? E, às vezes, não percebe. Correto. Às vezes, não percebe. Por quê? Porque a gente tem, ainda, por uma... Uma questão histórica, cultural. Exatamente. Quer dizer, então, desde a mídia que veicula a mulher numa posição objetal, desde letras de músicas que colocam a mulher nessa posição, né, onde ela é vista como o objeto de desejo, onde ela é colocada como uma relação de objeto a serviço do desejo da sexualidade do outro, claro que isso vai gerando também, reverbera inconscientemente nesse feminino, esses lugares, assim como reverbera isso nesse imaginário masculino também, né? Então, não é incomum que a gente escute que o ciúme, o... Ah, é porque é amor, é preocupação. As mulheres, algumas delas, inclusive, gostam quando o homem se demarca. Você não vai sair com essa roupa, você monitora celular ou monitora onde que a pessoa está, entendendo que isso é uma prova de amor, né? Então, o relacionamento abusivo, ele dá pistas, óbvio que ele dá. Mas nem sempre a pessoa que está imersa no relacionamento é que percebe. Às vezes, quem está de fora percebe com mais evidência ou com mais estranheza do que a pessoa que está envolvida naquele relacionamento. E, às vezes, o próprio homem, claro que a gente está falando, talvez, numa coisa muito binária de homem e mulher, né? Mas vamos entender uma relação que não necessariamente essa ordem, embora a violência ainda, pelo menos os registros que a gente tem, é ainda sempre muito mais do homem sobre a mulher do que qualquer outra natureza de relação, né? A exposição, essa exposição que nós temos hoje, né, com todos os meios de comunicação, com as tecnologias, torna as relações mais, vamos dizer assim, mais perversas do ponto de vista de que a exposição, e daí a mulher também tomou um espaço nesse sentido do que antigamente que a mulher era dona de casa, a cuidadora dos filhos, só homem trabalhava, ou não? Eu acho que o que muda em termos de... Eu acho que muita coisa mudou no cenário das relações, mas pensando no fenômeno estritamente da violência doméstica, na minha análise, o que mudou foram as denúncias apenas, né? E não a incidência ou... E também o que muda, obviamente, é um esclarecimento da população em relação ao estar sofrendo aquilo e entender que aquilo era uma violência. Porque eu acho que quando a mulher foi reivindicando o seu lugar social, ela não foi sendo vítima de mais violência, ela foi sendo mais autônoma para dar voz para essa condição que ela ocupava. Porque a gente não pode pensar que antigamente os casamentos eram harmônicos. Com certeza. No antigamente as coisas não apareciam como aparecem hoje. Então, se a gente pensa a própria tecnologia hoje, ela nos ajuda a desnudar determinadas coisas. Mas a gente não está falando de um fenômeno que nasce com a tecnologia. A gente não está falando de um fenômeno que nasce com a modernidade. Então, a gente está falando de um fenômeno que hoje se transformou em uma questão de saúde pública, tendo que ser entendido como uma questão de política pública e social, porque apareceu, veio à tona, mas ele sempre existiu. Ok. Nós estamos conversando com a psicóloga Andréia Vronsky, aqui no Programa Cidadania. Nós vamos fazer um intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos com o próximo bloco. Não saia daí. Estamos de volta com o Programa Cidadania, hoje falando sobre violência doméstica. A minha convidada aqui no estúdio é a psicóloga Andréia Vronsky, professora também do curso de psicologia da Unisul. Nós estamos aqui conversando, batendo um papo, estamos de volta. Professora, violência doméstica. No primeiro bloco foi frisado de que algumas coisas são positivas nessa discussão da violência doméstica, de desnudar isso tudo que acontece em meio à nossa sociedade. E aqui em Tubarão também tem um trabalho interessante, no qual você participa junto à delegacia regional. Como é que é esse trabalho, o que é que faz? Tem uma demanda que vem até vocês? É, assim, em 2017, mais ou menos, eu comecei a me inquietar e quis fazer alguma coisa em relação a esse fenômeno da condição que essa mulher fica em relação a esse fenômeno da violência. Porque juridicamente ela tem apoio, ela tem um apoio legal. E eu sempre pensava, tá, e subjetivamente como que fica essa mulher que muitas vezes depende desse marido, denuncia, tira a denúncia. Então eu busquei a doutora Vivian para a gente fazer uma parceria. E ano passado a gente fez um grupo, era um trabalho voluntário meu, e a gente fez um grupo com as mulheres vítimas de violência. O critério de acionar essas mulheres eram mulheres que tinham feito o boletim de ocorrência. E aí a gente fez alguns atendimentos individuais e depois chamou para o grupo. Só que é um fenômeno que ele não tem uma aderência para fazer esse mergulho subjetivo. Então assim, claro que as mulheres que lá estavam, e quando a gente conversava no individual, elas tinham uma demanda e elas tinham um desejo. A hora que isso se coletivizava, a minha ideia era que isso se coletivasse para começar a ter essa força social aqui no nosso município. que eu acho que a gente tem muito pouco essa massa social deste lugar da mulher, do posicionamento da mulher. Não foi muito aderente. Claro, o grupo durou dez encontros, como era o previsto, mas a adesão das mulheres não foi uma adesão como a gente imaginou que seria. As que participaram, acho que fizeram, tiveram muitos ganhos, mas a gente se depara ainda com isso, né? As mulheres, elas não querem muito falar ainda sobre isso. Uma barreira. Existe medo, existe receio, existe uma insegurança e o que vai ser a minha vida se eu me deparar com isso, né? Claro que a gente entra em todas as... subjetivamente também, com algumas negações e algumas resistências, mas eu acho que também são fenômenos sociais que atravessam esse fenômeno, né? Esse grupo, né? O que era mais visto, Andréia? A violência física, a violência psicológica? O que era mais notório, assim? Ah, sim. A queixa... Teve uma coisa muito interessante nesse grupo, porque a demanda era violência física, a mais... a mais demarcada, assim, né? Raros as que eram apenas a violência psicológica. Mas no grupo, nós fizemos dez encontros, eu acho que dois encontros se falou sobre violência. Então, mas isso, pra mim, é uma coisa... foi muito positivo, né? Porque é a construção desse lugar que essa mulher ocupa também, né? Porque a gente também não pode entender que a violência é uma gênese do masculino, ou do homem, né? Correto. Eu acho que toda é uma relação que se configura imerso a um contexto de violência. Uma construção... que passa pela relação. Como que essa relação se constrói? Certo. Mais do que este homem ou esta mulher, cada um na sua esfera, né? Entendendo que a relação é uma passagem e que... Exatamente. Correto. E que tu tá lidando... Sempre que tu tens uma relação, não são só mais dois, né? Existe um terceiro elemento aí, que é como essa relação se comporta, ou como que ela vai se configurando. Então, o objetivo também do grupo não era falar sobre violência em si, mas falar dessas construções subjetivas, de como que essa mulher se constrói subjetivamente, como que ela se enxerga subjetivamente nesse lugar, nesse espaço de ser, de conviver e de ser mulher, né? Ok. Andréa, nós vamos fazer mais um intervalo, porque esse bloco passou rápido mesmo, né? Você está assistindo o programa Cidadania e daqui a pouquinho nós voltamos com o próximo bloco do programa. Não saia daí. Nós estamos de volta com o programa Cidadania, hoje falando sobre violência doméstica. Minha convidada é Andréa Vronsk, psicóloga e professora da Unisul também. Nós temos uma parceria com o curso de psicologia. Uma vez por mês, nós trazemos aqui professores, né? Para falar dos vários temas que estão dentro da psicologia. Professor Andréa, o Ministério Público está fazendo uma campanha, justamente com adolescentes e jovens, para falar sobre essa questão do relacionamento, do namoro. Isso é importante, né? Porque como você falou no bloco passado, no bloco anterior, os relacionamentos, essa violência doméstica, ela passa pelos relacionamentos e os relacionamentos é um momento da vida das pessoas, né? Para entender que relacionamento, como você falou no primeiro bloco, também não é só homem e mulher, é todo um enredo, né? Exatamente. Então, é o namoro legal, chama o nome dessa cartilha, né? E eu acho importantíssimo, porque a gente, os índices de violência ainda são alarmantes, né? O estado de Santa Catarina, os índices de violência registrados contra a mulher são gigantes, né? Se engana quem acha que não, né? E a gente ainda tem que pensar que aquilo que a gente conhece, os números que a gente conhece, não dão conta de expressar a realidade. Agora, tem um paradoxo aí nessa questão do namoro legal, né? Eu acho que ela é a cartilha e o objetivo do Ministério Público é importantíssimo, que ela alertar essas meninas que... E ele é dirigido ao público feminino, por isso que eu estou falando das meninas, né? De se escapar de uma relação abusiva, de farejar uma relação abusiva que é a sementinha da violência doméstica, né? Quer dizer, toda relação abusiva já é considerada uma violência. Mas, por outro lado, eu acho que a gente precisa olhar isso... Não me demarcando o contrário, muito... Claro. Não é isso, mas... É uma análise. Onde é que está o paradoxo? É que a gente precisa construir, via Ministério Público, uma regra que diga como que a gente precisa se relacionar afetivamente ou amorosamente com o outro. Aí é que está, né? E aí parece que a gente está, assim, num caos das relações, numa falência das relações humanas, das relações amorosas. Quer dizer, a que ponto a gente chegou de que tu tenha que ter algo juridicamente estabelecido do que pode ou do que não pode, de onde você pode ir, aonde outro... Se isso seria uma construção tão primária e tão básica dos relacionamentos e da... Então, eu acho que é importantíssimo a gente pensar nessa cartilha e nos passos. E é uma cartilha feita muito voltada para esse público de uma forma muito legal, assim. Eu acho que o Ministério Público foi muito feliz quando fez isso. Mas eu acho que a gente também precisa aprender a falar nos espaços sociais, sociais, escolas, universidades, a gente precisa voltar a dialogar com filhos e, olha, presta atenção no outro, né? Porque eu acho que eu não tenho muita dúvida, na verdade, de que hoje as relações amorosas é preste atenção no seu parceiro, preste atenção em você, né? E a gente está vivendo uma sociedade que está convidando tanto ao individualismo, está convidando tanto ao só olhar sobre si e a gente se desconecta do outro, da gente, do outro. Professora, quando eu estava pensando aqui nessa questão do relacionamento, e daí me veio vários tipos de relacionamentos, né? Tem o relacionamento daquele filho que vive com a mãe, tem o relacionamento do casal, tem o relacionamento homem-homem, mulher-mulher, né? Tem o relacionamento da mãe que vive só com o filho, tem o relacionamento do pai que vive só com o filho. Então, isso são os relacionamentos. São. E não quer dizer que nesses relacionamentos que não sejam homem e mulher, não tenha violência. Exatamente. E eu acho que uma coisa que é legal a gente demarcar, que é assim, o que é um relacionamento abusivo? Um relacionamento abusivo é sempre quando existe uma demarcação de poder. Quando um acha que tem poder sobre o outro, né? Às vezes esse poder, ele é posto. Vamos pensar assim, a gente ainda vive numa sociedade onde pais, num determinado ponto, tem poder sobre filhos, onde patrão tem poder sobre empregados, mas isso não transforma a relação numa relação abusiva. A hierarquia não transforma uma relação abusiva, mas toda relação abusiva pressupõe para o abusador que ele tem um poder indiscriminado sobre o abusado, né? Que ele pode fazer qualquer coisa em nome do poder que ele se atribui em relação ao outro que ocupa o lugar do abusado, né? E isso eu acho que falta, a gente precisa conversar muito sobre isso. Não tem uma fórmula pronta, né? Em todos os espaços. Eu acho que o diálogo é um... E a gente vai se dando conta, vai percebendo que, embora esse território da tecnologia aí promova uma comunicação, mas ela também promove comunicações muito individualistas, né? A gente está desativando muitos espaços públicos, a gente está desativando as coletividades, né? Então, eu tenho grupos de WhatsApp, eu não tenho mais grupos de reunião, eu não sento mais para deliberar um assunto, é o grupo no WhatsApp que delibera o assunto. Isso em todos os cantos, né? Isso vai enfraquecendo o olhar sobre o outro, né? E isso, claro, que vai reverberando também naquilo que recorta as relações humanas, amorosas ou interpessoais, né? Ok. Professor Andréia, para a gente encerrar o programa, não tem uma fórmula pronta, claro, mas eu sei também que você atende muita gente, não só nos trabalhos voluntários, mas também no seu consultório, principalmente nessa questão também de violência doméstica. mas o que fica, assim, um recado para as pessoas, né? Essa questão do relacionamento, né? Como é que a gente pode lidar no dia a dia com isso, em todas as esferas, né? Não é só na questão do marido e mulher, mas em todas as esferas... Respeito. Por quê? Respeito. Eu acho que a palavra que sintetiza para mim é respeito. E o sentido, assim, respeitar a si e respeitar ao outro. Respeitar os limites dessa relação. Porque, às vezes, aquela relação, ela está se configurando de uma forma tão doentia ou tão tóxica. Respeite o limite. Respeite o seu limite. Respeite o limite do outro. Ok. Muito obrigado, psicóloga Andréia Vronsky, professora Andréia, por estar aqui conosco falando sobre esse tema tão importante. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer. Quem sabe num próximo encontro a gente volta a falar sobre esse assunto, que não se esgota. Não se esgota. Muito obrigada. Muito obrigado mais uma vez. E assim nós encerramos o programa Cidadania. Agradeço a sua audiência, a sua companhia. Um forte abraço. E até a próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho